Voltamos com a nossa conversa com o ex-vereador Francisco Saldão. Bom, Sr. Francisco, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre a sua infância, a sua trajetória aqui no comecinho aqui em Jacareí. Como é que o senhor se interessou por política e chegou a ser vereador aqui na cidade? Conta para a gente quem que inspirou o senhor, fala para a gente sua história aí. A política entrou um pouco na minha vida quando era pequenininho, bem pequenininho, o Ademar de Barros vinha muito aqui em Jacareí e ele era do lado do Tito Máximo, da família Máximo. E fazia aqueles comícios ali em frente ao Cine e o Branco e a gente ia ali. Minha mãe levava gente pequenininho no meio daquele multidão de gente, aquele comício, e o homem da trabalhadores do Brasil e a gente ia ali preso naquele troço. Mas eu nunca entendi, claro, pequenininho. Mas aí um dia já adulto, eu aí trabalhando lá na barragem do Jaguari, um dia chegou o Didi Gaiola lá e... Chicão, eu sempre fui jogador de futebol aqui, joguei muito futebol, era muito conhecido, né? Eu pratiquei o futebol aqui de salão, de campo, de tudo, né? Fui seleção da cidade em futebol de salão e futebol de campo. Eu era bem maluco. E o Didi Gaiola foi lá e o Chicão, ele e o Djalma da Vila Léo, vamos lá, você vai ser o nosso vereador aí e tal. A maior dificuldade na época realmente era você conseguir, para formar o diretório, o Didi nunca falou isso para mim, mas eu sei, né? Para formar o diretório do MDB, precisava falar de acho que 180 pessoas. Agora, vai conseguir isso no regime militar, que nego assine ali... No MDB ainda, que era um partido de oposição. A arena, que era o do governo, tinha 10 milhão, né? Mas no MDB não tinha ninguém, né? E o Didi foi lá e falou, ah, bora, bora, bora esse tipo de coisa aí. Como é que é, vereador? Bora. Depois eu vejo o que quiser, vamos assinar. Eu assinei tudo, levei umas fichas, minha mãe assinou, minha irmã assinou, meu pai assinou, um monte de gente assinou, meus tios aí, sabe? Então assinaram lá a ficha de filiação do MDB, né? E aí ele falou, não, vamos sair candidato, vamos, vamos. Pô, mas aí eu... Nada, eu sabia nada, né? Mas era preciso, né? Era preciso participar. E já que eu aceitei, vamos fundo. Que o Didi ia ser candidato a prefeito, né? Ele foi candidato a prefeito, Didi. Com 21 anos de idade. Ele foi candidato a prefeito mesmo, e o Djalma era vice, e tinha mais dois candidatos a prefeito. Tinha, o do MDB era o Jacob Miragaia e o Amaury Teixeira Vazquez. Isso. E os três da Arena, era o Malak, que ganhou, Toninho Nunes e o Aldo Lopes da Costa. Isso mesmo, esses três. E aí, eu peguei... Eu vivi aqui no centro, né? Porque eu tinha mudado o meu roteiro, quando eu fui pra barragem, eu mudei meus hábitos sociais. Aí eu fiquei aqui na traça. Mas todo mundo que chegava pra mim e dizia assim... Vou arrumar uma esloga pra você. Não seja bobão, vote no saudão. Ah, não, você não pegou bem, não. E aí caía num só. Isso em 1968. Ladrão por ladrão, vote no saudão. Aí eu digo, não, pô, peraí. Não vamos baixar o negócio, não. Mas não teve jeito. Não teve jeito. Aí todo mundo começou a falar, Ladrão por ladrão, vota no saudão. Isso aqui é... E aí, no final da campanha, eu aderi logo de vez pro bagulho, né? Agora, ladrão por ladrão, vota no saudão. Só que foi um voto de protesto e que eu acabei assumindo uma vaga na saída de um vereador, né? Que tinha sido eleito. É, porque o MDB conseguiu eleger só dois vereadores. Só dois vereadores. Que era o Geraldo Braga Filho, que teve 212 votos. E o Sérgio Sper, que teve 211. Isso. O senhor ficou em terceiro com 175? Isso. Quando os dois tiveram o mandato cassado por não comparecer à sessão, o senhor assumiu? Assumi. E era um mandato sem salário, né? Sem salário. Não tinha nada de salário, não tinha nada, né? E também, eu não tinha jogo de cintura, né? Chegar no Malak, dizer o Malak é o seguinte, arrumou uma boquinha pra mim. E eu nem queria também, né? Eu tava na barragem, eu adorava. Aí eu já tava em São Paulo. Eu tava viajando aí pelo Brasil aí, tava feliz e contente, né? Tava realizando, eu tava anestesiando os meus traumas, né? Tava bom. Tava muito bom. A gente tem uma foto da turma que entrou com o senhor lá, se eu desse uma olhada lá. Pela ordem de cima pra... Gil Milício, que foi presidente, o BSL, Rui Brasiliense, José Massamite Narita, José Moreira da Rocha, Miguel Raspa, que deu a ideia do prédio ser redondo, né? Da Câmara, o Aristides Pelodan, Benedito Azevedo, Geraldo Filho aí do MDB, Sérgio Esper aí do lado, Francisco Odo Vieira, a foto do senhor ali, Hélio Valho Coimbra, Jorge Rodrigues Araújo, José Cristóvão Auroca, que era prefeito e foi candidato a vereador, né? Na eleição seguinte, o Gilmar Cabelereiro, que morreu alguns meses atrás, e o Dirceu Junqueira, né? A minha foto ali foi bem depois, sabe? Porque era pra ter tirado, em 68, eu era moleque, né? Mas que é? Tinha já o bigodão ou não? Tinha nada, em 68 tinha nada, tinha até dente, né? Eu tive uma infecção na Amazônia, lá num projeto terrível que nós fizemos ali, passei nove meses, dezesseis dias, tinha tudo quanto é pandemia ali dentro, sabe? A malária era o que comia mais sozinha. E lá eu comecei a perder os dentes, perdi tudo, né? Não sei o que houve, também não me preocupei com isso. Quer dizer, de mandato de vereador, o senhor tem pouca recordação, né? Ah, foi dois anos só, né? O que o senhor lembra, que o senhor possa contar pra gente aqui? Porque o senhor estava nesse prédio quando foi inaugurado o prédio da Câmara, né? Estava, estava. Quando eu entrei na vaga dos caçados, o prédio já tinha sido inaugurado, tudo, né? Agora, o que é de trinópolis? Ah, é uma sacanagem comigo. O Benio fez uma sacanagem comigo, né? Porque na placa de inauguração, a placa inaugural do prédio aqui, deveria constar o meu nome e não consta, sabe? Sacanagem, né? E eu já pedia aí, em tempos anteriores aí, né? Pedia aí, para refazer a placa, mas não fizeram, não. Mas tudo bem, eu acho que a vida... a vida importa o que você deixa, né? Não de bens patrimoniais, mas o que você deixa de modelo, de vontade, de garra, né? De desejo de ajudar. E foi o que eu fiz, né? A minha candidatura foi mais um desejo de ajudar, participar, né? Na época, o MDB não era contra a ditadura, mas era a oposição que eles permitiram. Então eu fui lá, vamos lá, vamos embora, né? Aliás, como é que era essa época? Para quem, como eu, não era nascido nessa época, o regime militar. O senhor era do MDB. Como é que funcionava isso, por exemplo, na Câmara ou sei lá... Não sei, estou especulando aqui. Como é que era o regime militar numa cidade como Jacareí? Não, não tinha problema. Nada? Nada, nada. Aqui nós tínhamos o capitão Pinheiro, que era o responsável pelo exército aqui na cidade, tomava condutino de guerra. E a gente estava sempre batendo papo na rua, eu, ele. Quando tinha uma rodinha, ele estava no meio. A gente estava sempre batendo papo. Então nunca houve problema, né? Porque o objetivo do regime militar foi deturpado pela oposição política, claro. A oposição política não perde uma, né? Não vai perder nada, né? Por isso ele é a oposição. Mas a função do regime militar foi colocar o Brasil numa posição de crescimento em tudo. E foi o que aconteceu, né? A gente caçava, né? Vivia, o banheiro era lá no quintal, né? Sabe? A água era muito pouco. A água quentinha era poço. Eu peguei Paratifo, lá na rua Carlos de Campos, porque era água de poço. Eu vivia bebendo água do poço. Olha, imagina. O poço está aqui e a fossa está ali. Aí o vizinho tem um poço ali, tem uma fossa lá. Imagina. Que porcaria que é essa, né? E era assim que era. Não adianta dizer fugir. Não adianta. Era assim que era a cultura, né? E isso era preciso mudar, né? E mudou. Então com o regime militar, o Brasil criou toda a infraestrutura para poder crescer e cresceu. Chegou nisso aí, fazer avião. Imagina. O máximo de avião que fazia, esses aviõezinhos de papel, né? Certo. E quando acabou o mandato do senhor, o senhor não se interessou mais por seguir carreira política, nada, né? Não. O que? Eu sempre precisei de desafios, de atividade física, né? Correr, subir na montanha, sabe? Essas loucuras todas aí. Então, para mim, ficar sentado numa cadeira, meu Deus, é um horror, né? Aliás, o senhor imitou um pouco a vida do seu pai, né? Que seu pai também viajou bastante e o senhor acabou fazendo a mesma coisa, né? Acabei fazendo a mesma coisa que ele, né? Entendeu? Talvez um pouco mais, porque ele foi só para o sul. Eu fui para o norte, nordeste, fui para tudo quanto é canto aí, fora do Brasil, né? Entendeu? Mas foi bom. Eu acho que foi bom, né? Para mim, foi bom. A melhor experiência que o senhor acha que passou nessas andanças foi aonde? Foi na Amazônia? Foi em qual lugar? Amazônia, né? Amazônia. Porque lá você vê você vê todos os níveis da sociedade, né? Você vê a sociedade que está passando fome e a sociedade que está de helicóptero, né? Entendeu? Nas suas terras e tal. Você vê o contraste muito grande na sociedade, na Amazônia. Mas também passou por perigo de saúde, né? O senhor falou que na Amazônia pegou um monte de doenças, perdeu os dentes, né? Sim, isso. Lá realmente tem tudo, né? Malária lá. Mas para você ter uma ideia, nós fomos em 48 técnicos de São Paulo para lá, para a Amazônia. desses 48, tinha 20 que viviam na floresta, 20 que viviam no escritório Imperatriz. Seis não pegaram malária. O resto, todos pegaram. E dois porque trabalharam numa região que era trecho seco, porque não tinha água, sabe? Ele trabalhou só naquele trecho ali, então ali não tinha mosquito. Então ele não pegou. O resto que foi na região que tinha muitas águas, muitas lagoas, essas coisas aí, quatro, né? Eu não peguei. E outro amigo meu, o Batista, também não pegou. Mas o Batista era descascado, de tanto repelente que ele botava, né? Então, eu não. O meu também é vitamina B12. Ela sai nos poros, quando o bicho vai furar o poro ali, ela queima. o que está saindo ali de vitamina B12. Eu queimo o biquinho dele ali, ele vai embora. Então ele não consegue depositar o protozoário da malária ali. Então eu não peguei. Mas eu fiquei 20 anos fedendo. Houve uma mudança no meu metabolismo, né? Entendeu? E ele só funcionou lá, quando eu tomava. Depois que eu voltei para cá, que parou o efeito da B12, ficou as consequências dela. Esse foi terrível. Minha mulher dizia, vai tomar banho, vai. Aí eu tomava banho e voltava, ela dizia, vai de novo, vai. Não adianta, não adianta. Estava no corpo. Levou 20 anos para perder. Todas essas andanças que o senhor fez aí a trabalho, tudo, o senhor já estava casado? Já, já estava casado. Eu casei aqui, em 70. Mas ela não ia, mas a escola não ia junto. Não, ela foi só para São Borja, Florianópolis, Belo Horizonte, e eu acho que Curitiba ela foi. São Borja, no Rio Grande do Sul, ela foi morar com a gente. Ela morava em São Borja e eu trabalhava uma semana na Argentina e uma semana no Brasil. A gente intercalava, né? Eu e esse outro técnico. Porque era uma barragem multinacional ali, entre o Brasil e a Argentina, que não saiu. Não saiu porque o custo social era muito alto. Principalmente no lado brasileiro, era muito alto. porque iria desalojar 130 mil minifúndios. Então, a barragem inviabilizou. Então, não deu para... Porque a barragem foi uma resposta para o Itaipu. O Itaipu, na cota que era para ser feita no início, era uma bomba para a Argentina. Na cota inicial. Não lembro qual é a cota. Porque se um dia rompesse, Buenos Aires vai para o espaço. Morre tudo afogado. Então, é uma bomba para os argentinos. Aí, houve aquela cheadeira. Não, não pode. E aí, os argentinos... Vamos fazer uma barragem aqui, no Rio Uruguai. Aí, fizeram. Fizemos aí três ou quatro projetos de barragem aí, mas não deu certo. E em 71, eu saí de vereador, deixei a Câmara, porque eu ia trabalhar... Para não ser caçado, que é muito desagradável, eu ia trabalhar, não lembro aonde que eu ia trabalhar, e eu ia ficar seis meses lá. Não podia voltar. Não lembro. Acho que foi na Caatinga da Bahia, no Barra de Sobradim. E aí, eu vim aqui e falei com o Ruizinho, o Rui Brasilense, e eu fiz a minha carta de pedido aí de ser... Renúncia, afastamento. Deixar o cargo de afastamento. Aí, eu pedi um afastamento, o afastamento ia até o fim do mandato. Então, terminou o meu pedido, terminar aí também o período. E aí, o Manuel Guardia entrou no meu lugar, que depois foi eleito na próxima eleição. Para a gente encerrar esse bloco, o senhor falou da Amazônia, reconheceu muitos níveis sociais diferentes, mas andando pelos outros lugares do Brasil, sul, norte, que tipo de... Quais Brasis que o senhor conheceu nessas andanças todas? Olha, o Brasil do sul para baixo, aqui do Paraná para baixo, é um outro Brasil, realmente. Mas ele é um outro Brasil porque a terra é muito boa. Sabe? O solo, o solo do sul aqui é o que tem de melhor no mundo. É o que tem de melhor no mundo, que é o basalto. Entende? Então, a colonização alemã e outras raças, como da Ucrânia, por exemplo, da Polônia. Meus avós lá não eram da Ucrânia, eram da Polônia. Então, essa terra é muito boa. Então, é esse Brasil que dá certo. Porque a agricultura é forte, a agricultura é boa, porque a terra é boa. Na Caatinga da Bahia, a terra é ruim. A terra é ruim. Mas ela foi floresta um dia. todos os dormentes que saíram das estradas de ferro por aí daquela época veio dessa região aí. Em outro lugar, lá no Alto, a Amazônia, é uma região muito pobre. Mas a terra é muito ruim. Muito ruim. Ali, o que se plantar não dá. Eu estive lá num projeto de magneto telúrico, que é um projeto geofísico para verificar as camadas se tem petróleo lá embaixo. E lá, realmente, a terra é muito ruim. A floresta lá foi feita na deposição das folhas, sabe? As folhas foram caindo, foram apodrecendo, foram ruim e foi formando florestinha assim. Isso levou milhões de anos, né? Mas a terra é muito ruim. Então, o Brasil mais rico é o Brasil do Paraná para baixo em função disso. São Paulo é rico pela posição estratégica. Não é gelo, também não é aquele calor de matar do Nordeste, do Norte e do Nordeste. Então, é um clima temperado muito bom, né? E tem as suas riquezas também. Tem solo bom aí, tem águas boas, né? Água subterrânea, o aquífero, o guarani é muito importante. Então, é... O Nordeste, ele foi sempre empurrado com a barriga para servir os coronéis. Sempre. Foi empurrado com a barriga para servir os coronéis. Hoje, parece que está dando uma... O Bolsonaro está dando uma quebrada de asa nesses coronéis aí. Estão tudo loucos, né? Porque muito coronel disse aí vai botar a ser sargento, né? Então, é isso aí, né? Mas é um... É uma vantagem. O Brasil tem uma vantagem. Tem muita comida, né? Tem muita comida. Aqui ninguém morre de fome. Entende? E... Essa mudança... Isso que querem fazer com o Brasil aí é uma pena, né? Porque é um país muito rico, né? Um país que tem muito rico. Tem muita riqueza mineral. Tá certo. A gente vai fazer, então, mais um intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.